Na casa de farinha aqui de Dona Baia e familiares Caetano tá dando uma prensadinha aí, não é? É, dá uma rochada aqui nessa vida Tá dando uma rochadinha? É Tá quase no ponto, né? Ah, não demora muito não Aqui a massa sendo torrada Tá quase saindo aí, não é? É a primeira fornada? Não, é a segunda Fornada ou fornalha? Fornada Fornada Tá saindo E as senhoras aqui raspando a mandioca Interessante esse processo Quer dizer que aí uma raspa uma metade E a outra metade, não é? E aqui vão jogando ela já alvinha No ponto de triturar Ali naquela máquina Caetano vai carregando ali a massa Essa massa aí é pra ser peneirada, não é? É, só peneira lá que é no forno Eu acho que esse pessoal todo aqui É descendente de Venceslau Pereira Machado E Dona Francisca Pereira Machado, não é? É Não é isso? Então Venceslau Pereira Machado E Dona Francisca Pereira Machado Eles tiveram doze filhos O sétimo filho De Venceslau E de Dona Francisca Se chamava Clemente Clemente Pereira Machado Pai de Joaquim Pereira Machado Joaquim Pereira Machado Quincão Que era neto de Venceslau E filho de Clemente Quincão E Dona Virgínia Tiveram muitos filhos Assim como Venceslau Pereira Machado Entre eles Roberto Rogério Lázaro Leandro Antônio Simeão Mônica De Almira Rulú de Marcelinho José de Odilon Otávio Marcolina de Arnizal Jovina Foram os filhos de Faltou neve Não foi? Pronto Então podemos dizer que Podemos dizer que O patriarca Do Ibaí E a matriarca São Venceslau E Francisca E aqui do Caldeirão E todos vocês Todos vocês aqui Descendem De Venceslau Pereira Machado E de Dona Francisca Pereira Machado Esses aqui Aqui Esses aqui Esses aqui Da raspa de mandioca É 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 Mas nossos avós Meu de Galega São de fora Não são da cidade Mas nós Não são nem lá Não são da cidade Eu sei Tá Não sei de lá Vim Mas nós É Que todo o dinheiro Desta Que é bom Do dinheiro Que é bom Que é bom É Que tem Não é Não é É É Para E esta Essa ruma de mandioca aí vai dar ponto de ter raspado que hora, mais ou menos? Daqui para que hora? Três e quarenta e cinco até quatro minutos. É, Caetano, eu sei que você está trabalhando aí, mas o processo, esse processo da mandioca é muito trabalhoso, não é? É, trabalhoso. Desde o plantio. É, ultimamente eu estou plantando, capinando, arranco, trago para a castarinha, relo e sofrerenteiro. Porque não acha, a gente tem até o dinheiro, mas não acha quem pagar para fazer o processo. A mandioca você planta é o que? A torinha, sim. Depois que você planta, passa quanto tempo para produzir? A minha mesmo, que eu comecei a arrancar, ela tem um ano e sete meses. É, é uma média de um ano e meio, um ano e sete meses. É, ela é própria de você trabalhar com um ano e um ano e meio. De quando você planta? É. Até a colheita, no caso. A minha foi plantada dia 6 de fevereiro do ano passado e eu estou arrancando esse ano agora. Então ela tem um ano e sete meses. Vale a pena plantar a mandioca? Eu acho que vale. É porque aqui para nós, a mandioca ela deixa comida para as pessoas, para mim que sou o dono, para as meninas que rapam a mandioca de meia. Ela deixa muita comida para os animais e emprego para muita gente. Elas aqui no caso raspam a mandioca de meia, é? É, elas raspam de todo jeito. Como é a meia? Como é a meia que você fala? Para mim, eu dou para você. Escuta, Dino. Como eu quero fazer aquele marrom? Certo. Para tirar a tapioca. Isso, Dino. É, na meia. A meia é isso? Elas, o trabalho delas ali, de raspar, elas depois vão tirar a tapioca e se produzirem, cada uma produzir duas latas de tapioca, uma fica para elas e a outra para o dono da mandioca. Para o dono da mandioca, né? Aqui arranca o outro, o pessoal de fora arranca também. Caetano, e você sempre gosta de, você diz que usa? É, é para não perder o costume. É o aperitivo aí? É, é o aperitivo. E aqui é para bebizão de Hidrolândia, ver que aqui nós bebe a raiz e come. Olha o que é o forte da família Quintão, é a rapadura. A rapadura. E a farinha. E a farinha. Sim. E o aperitivo aí é para limpar o quê? Para limpar os polos, para a gente ficar com a mente mais limpa, para poder... Desbelezão lá do mandacaruca, é molhar o paladar. É, é molhar o paladar. Perfeito que é molhar a palavra. Molhar a palavra, né? Molhar a palavra. E o que faz bem é que eu amassarei para meio dia poder comer a galinha e o bode para não fazer mal. Em 87, em 1987, quando chegou a Energia, o tio Gilano comprou esse motorzinho. E de 1987 até agora, nós só usamos nele um pouco de graxa uma vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.